Ele ou ela vai ter alguma atitude? Vamos ver se essa pessoa vai tomar alguma atitude em relação a você? Compartilha esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal rosa. Para você que escolheu o cristal amarelo, se essa pessoa vai tomar iniciativa, se essa pessoa vai tomar iniciativa sim, vem estabilidade para vocês, se essa pessoa tem medo de te perder. Opção 2 é o cristal rosa, se essa pessoa vai tomar atitude, vai tomar iniciativa, sim e não demora. Caminhos abertos para vocês vivenciarem o relacionamento aí. Se essa pessoa vai tomar atitude sim, não demora. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão.